You've got me dancing, crying, rolling, flying, no don't don't let me go. You've got me driving, no don't let me go. All that you want, no don't let me go. Um contato assim tão próximo com a natureza, com a vida marinha, vamos dizer assim. Olha só, a quantidade de peixe que tem aqui é uma coisa incrível. Você está dentro de um aquário natural. Você pode até ver alguns peixes diferentes, azulados. Olha, esse aqui embaixo, azulado. E quando você coloca essa máscara, parece que você entrou em outro mundo. Realmente a diversidade é muito grande, a quantidade então é enorme. E eu vou, olha, o nosso chagadeiro aqui pega na mão, o Júnior, olha. Saberé, né, isso aí. Rapaz, está vendo? É muito bonito, muito bonito mesmo. E eu vou continuar o meu mergulho aqui, porque ficar conversando aqui é perda de tempo. Passei, divirta-se, mergulhe e curta a natureza com o Top Tour em Porto de Galinha. Estar aqui no Nanai Beach Resort é uma questão de sorte? Será uma questão de natureza? Você tem uma praia praticamente particular. Dá só uma olhada ali. A barreira de corais forma uma piscina praticamente particular, porque a água cobre ali até os limites do hotel. Então você tem uma área sossegada, onde ninguém vai vir aqui te atrapalhar o seu descanso, onde você vai poder curtir de montão. Então, venha conhecer um pouco mais desse resort fantástico, que é o Nanai Beach Resort. Realmente uma coisa fantástica, que você só encontra no Nordeste Brasileiro, aqui em Porto de Galinhas, na Praia de Muro Alto, Nanai Beach Resort, no Top Tour. Você quer vir? Vem já pra cá, vem curtir de montão esse lugar maravilhoso. Um presente de Deus pra você. Nanai Beach Resort. E quando o sol se põe, chega aquela hora tão esperada, né? É a hora da gastronomia, é a hora do jantar. E aqui no Nanai Resort, você tem opções diversas. Um super buffet, nesse caso aqui, vocês podem acompanhar aqui um ensopado de frutos do mar, que deve estar uma delícia, porque tá com uma cara muito boa. Carne de sol, que é tradicional aqui no Nordeste, batatas gratinadas, acompanhado com arroz branco. E um espumante chandon, pra poder acompanhar. Então eu vou fazer a minha degustação, como é de praxe, já no Top Tour. Muito bom. Realmente, meus cumprimentos ao chefe aí, está de parabéns. Lulas. Dá uma olhada no visual que a gente tem daqui. Vocês vão ter um jantar, assim, especial, com certeza com alguém especial, que vai poder brindar, assim como eu brindo a você agora. Venha pra cá, venha conhecer Nanai Resort aqui, na Praia de Muro Alto, Porto de Galinhas, no estado do Pernambuco. Saúde a vocês. E tenham todos um ótimo jantar aqui no Nanai. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Estar num lugar paradisíaco como esse merece um anfitrião especial como esse que está aqui ao meu lado agora, que é o Rodrigo, gerente comercial do Nanai. Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com você, junto com essa estrutura fantástica. E a gente queria saber o que é que o Nanai preparou de especial aí. Cada ano tem trazido coisas novas para o mercado. O que é que o hóspede vai poder encontrar aqui no Nanai? Nilton, já não é a primeira vez que você fica conosco. Talvez ninguém melhor do que você mesmo para notar a diferença que a gente tem implementado no produto. Basicamente o Nanai procura investir para aqueles que procuram de paz, descanso, privacidade, tranquilidade, segurança. E desenha um resort com um perfil muito próprio para os casais que vêm em Lua de Mel. Basicamente o Nanai procura investir para aqueles que procuram de paz, descanso, privacidade, tranquilidade, segurança. Nós temos os apartamentos que estão no bloco de edifício e temos os bangalôs todos com piscina privada para dar um toque em um clima bem romântico. Estilo palafito? Estilo palafito. Como a gente não pode aqui construir na praia, a gente trouxe a água até o bangalô. Chegar num lugar desse é certeza de um bom descanso, né Rodrigo? Então convido o pessoal do Paraná para estar aqui, descansar, relaxar, fazer as suas férias inesquecíveis. Estamos só aguardando. Bem-vindos. Então o Top Tour continua aqui no Nanai Beach Resort, conferindo toda essa maravilha da natureza e também desse resort fantástico que é o Nanai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho